Em Governador Valadares também teve o lançamento da Operação Maio Amarelo 2023 com o tema No Trânsito, Escolha a Vida. Participaram a Polícia Militar, o DER, a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros, além de alunos de escola do município e organizações não governamentais. A ação teve como objetivo chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas para um comportamento mais seguro e responsável no trânsito, buscando dessa forma diminuir os acidentes e preservar as vidas.